O Pantanal Sul-Mato Grossense O comportamento da fauna e da flora e do próprio homem pantaneiro é norteado pelos ciclos climáticos do Pantanal e a principal atividade econômica no território pantaneiro é a criação de gado bovino, mas o ecoturismo tem crescido muito na região. Na parte sul do Pantanal, entre a cidade de Corumbá e a capital Campo Grande, existem diversas fazendas que recebem turistas dispostos a vivenciar o dia a dia rural, fazer safáris para ver os animais da região e aproveitar a boa culinária. Estes confortáveis hotéis fazenda oferecem diversas atividades para manter os hóspedes ocupados e uma oportunidade ímpar de contato com a natureza. Viajamos em dois carros, a Toyota da Urban Escape e a picape do Edison Passafaro. A picape é adaptada, pois o Edison é paraplégico e dirigiu o tempo todo. No asfalto, a Toyota ficava para trás, mas logo que entrávamos em estrada de terra, a situação se invertia. Nós estamos no Jaguaretê e vamos fazer um passeio para observar os animais que fazem parte aqui do Pantanal. Vimos muitos jacareias. Um outro passeio muito interessante, oferecido pela fazenda, é pelo Corisco São Domingos. Saímos num barco muito confortável, um catamarã de dois andares para pescar piranhas. Na verdade, não iremos comê-las, mas usá-las para pescar outros bichos maiores, os jacarés. A isca que usamos para as piranhas, como não podia deixar de ser, foi a carne de frango. Nós estamos aqui tentando pegar piranha para alimentar mais tarde os jacarés. O Edison se revelou um bom pescador de piranhas. É uma piranhinha, não é uma piranhona, mas a gente faz o que pode, fazemos o que podemos. Nossa atividade chamou a atenção dos moradores locais, que também quiseram fazer um lanche às nossas custas. Com o barco preso à margem, começamos a pescar os jacarés. Amarramos a piranha na vara de pescar e atiçávamos o jacaré até ele conseguir abocanhá-la. É incrível ver como este animal pesado e de deslocamento valoroso consegue sair da água quando tem fome. Não dê vontade de nadar neste rio. É incrível ver como este animal pesado e atiçávamos o jacaré até ele conseguir abocanhá-la.